Apatilhou, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Adultos. Estamos na lição de número 13, que traz por título Amizade de Jesus com a Família de Betânia. Se prepare para os alimentos estarem fortes em nome de Jesus. Mas se você é do por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do Estado da Bahia. Sou filiado a Cadeb e também Cadeb. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação nesse canal. Você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo completo, videoaula e dinâmica. Na mesma segunda-feira, só que às 14 horas este é a nossa dinâmica separado. E lembrando, sempre com a semana de antecedência. Por exemplo, se domingo você vai ensinar a lição de número 12, na segunda-feira já estreou a lição de número 13. Pois a lição de número 12 estreou desde a semana passada. Tudo isso para que você possa estudar com antecedência. Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aquele comentário abençoado, tá bom? Mas quero saber o seguinte, como foi o segundo trimestre na sua escola? Aumentar os alunos, a participação? Você tem gostado das nossas dinâmicas? Tem colocado? Tem melhorado? Os anos tem participado? Tem aprendido? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, para incentivar mais professores a realizar as dinâmicas, tá bom? Então, quero saber como foi a sua BD, crescimento, desenvolvimento, a aplicação da dinâmica. Você tem gostado? Tem melhorado cada vez mais? Tem modificado? Fica à vontade para deixar aqui seu comentário, tá bom? É por isso que já vou aproveitar a oportunidade e fazer um convite todo especial. O nosso terceiro trimestre está se aproximando e por isso eu tenho esse convite. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil. Pastor, o que é ser membro do canal é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da Revista dos Adultos. Quer conhecer nossos materiais? Assinta esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, vídeo-aula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo-chamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, Artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81418544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil? Slides, vídeo-chamada, despertador, artigos, a dinâmica digitada, subsídio teológico, informação, resumo, explicação, certificado, simulado, todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fica despreocupado porque é praticamente a Coca-Cola, ok? Quem tiver interesse, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo ou também na descrição desse vídeo e nos comentários fixados. Vou deixar o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para ser membro do canal, tá bom? Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição de número 13, dois adultos que traz por título Amizade de Jesus com a família de Betânia. Mas preste atenção, nós estamos encerrando o nosso segundo trimestre. Por isso, a nossa dinâmica vai estar abordando o trimestre como um todo, tá bom? Vai servir como resumo do segundo trimestre. Para essa atividade ou essa dinâmica, você só vai precisar fazer o seguinte, um cartaz bonito organizado com as seguintes colocações. O título da revista, Relacionamentos em Família, olha, Relacionamentos em Famílias. Logo após, coloquei o seguinte, olha, Textuário e Verdade Prática. Você observou muito bem que toda lição tem Textuário, que é sempre um versículo da Bíblia Sagrada, e a Verdade Prática, que é um pequeno resumo da lição. Textuário e Verdade Prática. Você também vai precisar levar para a passagem de aula algumas tiras. Algumas tiras. Algum pedacinho de papel. Mas bonito e organizado, tá bom? Essas tiras daqui, pode levar no formato de coração, de medalha, depende de você, a sua organização, beleza? Nessas tiras daqui, vocês vão estar colocando a Verdade Prática, que é um resumo da lição, e o Textuário. Onde eu conto isso, pastor? Na sua própria revista tem. Observe, olha. Textuário, que é um versículo, e Verdade Prática. Mas preste atenção. Para facilitar a sua vida, e se você quiser essa dinâmica digitada, tudo prontinho, é só você acessar o nosso blog oficial, pegue o endereço, www.descomplicanateologiaebd.com e você vai ter acesso ao nosso blog oficial, e lá eu vou estar colocando essa dinâmica digitada, tá ok? Assim você vai pegar todo o subsídio teológico. Lá também no nosso blog, toda semana estou colocando um pequeno resumo desta lição, uma explicação desta lição e de todas as lições, adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Então, no nosso blog você acha a dinâmica digitada e uma pequena explicação das lições, ok? Agora, se você quiser receber essa dinâmica digitada no seu WhatsApp, é só você sendo membro do nosso canal. Tenho dito. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou conversar diretamente comigo pelo nosso WhatsApp, que está passando aqui. Mas agora vamos para a nossa dinâmica. Presta atenção. Para essa dinâmica, você vai precisar fazer o seguinte, um cartaz bonito e organizado da seguinte maneira. Aqui é somente um modelo, tá bom? Com o título da lição, relacionamentos em família. Você vai estar colocando aqui, desse lado aqui, o lado direito, né? Você quer dizer que é de 13, é textuário, de todas as lições. São 13 textuários. Do outro lado, você vai estar colocando, são 13 também, verdade prática, que é um resumo da lição. Que está aqui na nossa lição aqui, tá bom? Está aqui na nossa lição. Você vai fazer de todos. Então, você já sabe, vai precisar de um cartaz maior do que esse. Você pode colar, se quiser, você pode colar outro papel de ofício e assim continuar. Ou leva uma cartolina, papel jornal, depende da sua organização. Mas é interessante que tenha as 13 lições que foram estudadas nesse trimestre. Ah, pastor, se eu quiser, posso fazer das 12 últimas? Pode também fazer das 12 últimas. Depende da sua criatividade e aquilo que você quiser, tá ok? Se você só for fazer das 6 últimas, fica legal também, da mesma forma. A diferença é que não vai estar as 13, só vai estar aqui as 6 últimas. Você também vai precisar levar algumas tiras. Nessas tiras daqui, você vai colocar a verdade prática, que é sempre o resumo, e o textuário. O textuário sempre é um versículo da Bíblia Sagrada. Chegando na sala de aula, no início, no meio, no final, você vai deixar o cartaz exposto na sala de aula e vai distribuir para os seus alunos as tiras com a verdade prática, que não vai estar com o nome verdade prática. Só vai estar o versículo, que está a ver com o textuário, e a verdade prática, que vai estar com a explicação. Seus alunos vão precisar pegar, tá bom? Se você tiver, em média, 26 alunos, cada aluno pega uma. Se tiver 13 alunos, cada aluno pega duas. Aí depende de você e da sua organização. Mas é interessante você saber o seguinte, se você colocar 13 lições, você vai ter 26 tiras. São 13 textuário e são mais 13 verdade prática. Se você colocar apenas 6, as 6 últimas lições, você vai ter 6 verdade práticas e 6 textuário, tá ok? Porque você vai precisar dividir para a sua turma. Se quiser, cada aluno também pode pegar duas tiras. E isso depende da sua organização. Logo após isso, o cartaz exposto na sala de aula, cada aluno já pegou a tira, vai precisar ler a tira, trazer uma pequena explicação e vim cá e colar no lugar certo. Por exemplo, essa verdade prática refere-se a qual lição? Lição 1, lição 2, lição 3, lição 4? Ele vai vim cá e vai estar colando. Nesse momento, se o aluno respondeu errado, você pode dizer aonde está certo, tá bom? Ele vem cá e cola. Logo após, irmão João, você pegou o quê? Pode, por gentileza, trazer uma explicação dessa verdade prática? Posso sim. Ele explica um pouquinho e logo após vem cá e vai colar no lugar certo. Aí depende muito de você, tá ok? Aqui também, se você achou difícil dessa forma, você pode fazer o seguinte, você já leva preenchido o textuário. Olha, você já pode levar preenchido o textuário já aqui. Todo o textuário. E você só vai precisar levar em aberto a verdade prática, que é o resumo e a tira. Então nessas tiras daqui, se você quiser, você só coloca a verdade prática, porque aqui desse lado já vai estar o textuário. O aluno vai fazer a mesma coisa. Vai estar lendo, explicando, e logo após vem e cola aqui no lugarzinho certinho, em nome de Jesus, tá bom? Pois é, vai depender muito de você, tá bom? Mas quer saber o seguinte, gostou da atividade? Entendeu? Vai fazer? Vai modificar? Fica à vontade. A nossa tensão, então, é só vir trazer alguma sugestão de atividade para você realizar, tá bom? Só para o seguinte, se você gostou, se inscreve no canal e ative o sininho. Vai ser um resumo sensacional, em nome de Jesus. Vamos aproveitar a oportunidade também de estarem apresentando o nosso curso para professores. Estamos abrindo a nossa segunda turma do curso para professores. Quem tiver interesse, estou deixando aqui meu WhatsApp, entra em contato comigo. E na descrição desse vídeo, tem um link para que você possa estar no nosso grupo referente ao curso para professores. Presta atenção, quem estiver no nosso grupo, referente ao nosso curso, vai ter uma promoção especial somente para quem está no nosso grupo, tá bom? Para mais informações, entra no nosso grupo ou me chama aqui no meu WhatsApp relacionado ao curso para professores da EBD. Dando continuidade, vamos agora para a nossa segunda dinâmica da lição de número 13, dois adultos que traz por título Amizade de Jesus com a Família de Betânia. Veja só, vamos continuar na nossa temática acerca do resumo. Pois eu sei que vocês que são professores gostam de fazer resumo com a sua turma. Vamos fazer o seguinte, para esse resumo ou essa atividade, você só vai precisar colocar em tiras os títulos da nossa lição. É isso aí, pedacinho de papel, você vai estar colocando os títulos da nossa lição, que já está aqui prontinho, né? Você vai pegar o título da lição, colocar em tira e levar para os seus alunos. Mas você já sabe, leve também um chocolate, eita maravilha, né? Um pirulito, leve algum brinde, para que você possa dar os dois. Você vai estar dando um chocolate, mas também vai estar dando essa tira. E essa tira vai ter o título da nossa lição, onde cada aluno vai poder ler essa tira, fazer uma explicação. Se você quiser também, faz o seguinte, o aluno ler a tira, que tem o título da lição, e ele vai escolher um outro colega para explicar. Meu Deus do céu, viu? Haja coração, né? Entendeu o mistério? Você só precisa levar em tiras os títulos da lição, que já está aqui. Se você quiser digitada, é só acessar o nosso blog oficial. É só colocar no Google aí, descomplicando a teologia, que você vai achar o nosso blog. Chegando lá, vai ter todos os títulos. Mas vai fazer o seguinte, você vai levar para a sua sala de aula, em tira, os títulos, um chocolate, um bombom, um caramelo, um pirulito, deixa Deus te usar. E você vai estar presenteando o seu aluno, com esse bombom, mas também com a tira. Onde ele vai precisar ler, se você quiser, tem duas opções. Você pode pedir que ele esteja explicando aquilo que ele entendeu, o que ele lembra da lição, ou também indicar um outro aluno para estar explicando. Por exemplo, a irmã Maria pegou o que aí? Ela lê. Quando a família age por conta própria, meu Deus do céu, a irmã Maria agora pode indicar algum aluno para explicar esse título daqui? Ah, vou mandar o irmão João. Pronto, irmão João. O escolhido for o senhor. Explique por gentileza, o que o senhor lembra dessa lição? Ah, que nós devemos respeitar o Senhor. Ah, que nós devemos respeitar as ordenanças de Deus. Nós devemos agir precipitadamente, devemos esperar o tempo de Deus. e assim por diante. Ele vai trazer a explicação dele. Logo após, irmão João, o senhor pegou o quê? Ele faz a leitura e ele não vai explicar. Ele vai escolher também outro aluno para trazer a explicação do título que ele pegou, tá bom? Essa atividade, essa dinâmica, os alunos amam participar, viu? Quero saber o seguinte, mas e você? Você gostou? Vai fazer? Vai modificar? Fica à vontade. A nossa intenção é trazer sugestões de atividade para que você possa realizar com a sua turma. Vou encerrando esse momento agradecendo a você que é inscrita, você que é membro, você compartilha. Que Deus esteja te abençoando cada vez mais, viu? E vou firmando o compromisso. Se Deus permitir, vamos continuar gravando videoaulas e dinâmicas do nosso terceiro trimestre que está sensacional. A partir do outro e até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí Obrigado.